Oi pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar para vocês sobre a reprodução dos peixes cartilaginosos. Então vamos lá. Os peixes cartilaginosos eles são dióicos. O que significa isso? Significa que eu tenho um peixe cartilaginoso sêmia e um macho, produzindo óvulos e espermatozoides. Então eu tenho indivíduos diferentes para cada um dos cegos. Fecundação, como que acontece o encontro de gametas desse grupo de animais? A fecundação ela é interna, então o encontro de gametas acontece dentro do corpo da fêmea, diferentemente da maioria dos peixes ossos, que é o outro grupo em que a fecundação é externa. Como que os peixes cartilaginosos fazem para introduzir os gametas dentro do corpo da fêmea? Eles têm uma nadadeira no final do corpo que ela é modificada em um órgão de cópula e essa nadadeira é chamada de clasper. O clasper ele funciona então como como se fosse um pênis, né? Se a gente fosse comparar com um mamífero no caso, que ele vai guiar, ele é introduzido dentro do corpinho da fêmea e despeja os espermatozoides lá dentro. Como que é o desenvolvimento? O desenvolvimento dos peixes cartilaginosos ele é direto. O que isso quer dizer é mesmo que eles não têm fase larval. Então o filhotinho, depois que acontece a fecundação, o embrião se desenvolve já num mini adulto. Então ele é um filhotinho que tem todas as características do adulto, só que é bem pequenininho. E esse desenvolvimento direto aí que não tem fase larval, o filhotinho ele pode se desenvolver de três maneiras. Ele pode se desenvolver dentro de um ovo, tá? Então a fêmea ela bota um ovo com um filhotinho pronto e esse filhotinho sai pronto de dentro do ovo, sem fase larval. Eles podem ser vivíparos, eles já nascem prontinhos. A fêmea dá a luz e o filhotinho sai de lá de dentro da cloaca dela, prontinho, sem ovo, sem nada. Um filhotinho pronto. Então não tem ovo, não tem ovo. Então o filhotinho já nasce pronto. Ou então pode ser ovo vivíparo. Como que é isso? Existe um ovo que fica sendo incubado dentro do corpo da fêmea e quando esse filhote está pronto para sair de dentro desse ovo, ela bota o ovo. Mas aí o ovo já se desmancha e o filhotinho nasce de lá de dentro. Tem ovo. Então vou pôr um tem aqui também, tá? Então o vivíparo tem ovo, bota o ovo, o filhotinho nasce pronto. Vivíparo não tem ovo, o filhotinho nasce pronto, perfeitinho de dentro lá do corpo da fêmea. E o ovo vivíparo, ele fica sendo incubado dentro de um ovo, porém dentro do corpo da fêmea. Qual que é a diferença desses dois últimos? Esse aqui, a reserva que o embriãozinho precisa para crescer, está dentro do ovo. No caso do ovo vivíparo. No caso do vivíparo, que o filhotinho nasce sem ovo, ele tira nutrientes da própria mãe. É como se a mãe tivesse uma placenta. Não é uma placenta porque isso é uma característica de mamíferos, mas funciona como? Então ele é nutrido diretamente do corpo da mãe. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a reprodução. Espero que tenha ficado claro. Música 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 Música